Música Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o nosso momento com Maria. Minha bênção e as minhas orações. E nós iniciamos pedindo a intercessão de nossa mãe. E ao mesmo tempo louvando a sua presença em nossa vida. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, irmãos, é a vontade de Deus para nós. É a luz que ilumina a nossa vida. É a certeza do caminho certo. Pois Ele nos conduz ao amor, ao perdão, à solidariedade e à paz. Hoje celebramos a bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe. Que Maria interceda por cada um de nós. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre nossas famílias e sobre cada um de nós remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Abençoai as casas e objetos de piedade. Abençoai a água. Concedê-os que dela tomarem saúde e paz. Renovare-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Abençoai-nos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.